o que é isso tu tá andando e botando teia que isso tu irou uma aranha olha isso que isso olha de qual que é o número mesmo 51 e 541 51 e 541 o Lord tá cagando teia de aranha você quer que ele tava junto? Lord sai de perto de mim você vai me prender como é que pode? olha o que o Lord tá fazendo que isso? põe bom eu já comecei o vídeo então fala galerinha do youtube Lady Spada de volta aqui com vocês mas eu não podia deixar de gravar isso o Lord virou uma aranha e aí Heru? e aí Lord? espalha 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 caraca eu to botando muita teia põe mas como assim? ai sei lá ele ta virando espalha espalha vai cagar vai cagar cagou como assim? aqui 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 cagou ai virou a x-man o Lord acho que a gente vai ter que te matar ah não mas não pode matar não é rádico trã oi de novo oi de ffk eu não to entendendo p'raai será que essa é a teia de aranha que eu to? peraai será que a teia de aranha tem algum poder? qual? me dai Alex qual é? ah não oi de ffk? Por que que eu tô sentando T de oranha? Você me deu T normal, credo gente Você tá virando o... Isso vai ser útil contra os creeps Rita, tua voz tá travando bem massa viu Ai não, oh my god Ou vai ser a tua salvação ou a tua perdição viu Lorde Ai 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 caramba Sim, bora andar que eu não posso ficar parado não Ah, WTF Que 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 é isso? Ai não, oh my god Oh my god Ferro se viu quando vê um creep Corre pra ver o que que acontece vai Puta, não Agora parou Não, parou nada Ai de novo Tá, vai fala, a gente tem que ir pro meio né A gente tem que ir pro meio, era isso? A gente não vai seguir em frente? Não, agora a gente vai vir pra cá. Olha aqui, olha aqui. Meu Deus, eu tô mandando aquilo. Binge. O que? Dinossauros gigantes. E o Lorde continua cagando. Oh, só que tem um porém. Minha espada tá acabando. Eu tenho uma de madeira. Eu tenho uma flecha na flecha. Calma, calma. Será que eles são hostis? Será? Será? Oi, dinossauro. Ai, não. Caramba, eu tô tirando o sauro. Ai, não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Aí. Olha, ele chope. Olha, ele chope. Era isso, ó. Era esse dinossauro que tinha morrido naquele cárculo lá. Você lembra que a gente encontrou o peixe no nada? Aham. Olha, ele tem três lá. Olha ali, olha ali, ó. Ele Lorde e suas terras. Lá tem três, ó. Lorde aranha. Lorde aranha. Olha ali, olha ali, ó. Olha ali, ó. Tem mais. Vou matar, velho. Vamos, eles são lerdos. São, são muito lerdos. Eu tenho uma poção de visibilidade. Será que vai precisar pra alguma coisa? Não sei. Olha, dropei mais peixe. O que é que será? Vou dar uma olhada. A gente já vai entrar aí, calma. Nossa, olha. Tem muito dinossauro desse. Olha, que burro. Ele leva dano no Kaxi sozinho. Ai, tu jogou o bicho em cima de mim. Tô cagando, Tê? Ah, não. Olha, uma cratera aqui, ó. Uma cratera aqui, ó. Parou? Parou. Vai fazer um churrasco lá embaixo? Aí tem outra coisa ali, também. Eu acho que eu falei, já é muito dinossauro, a gente não vai morrer mais de fome. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Vou pegar... Vou ficar matando eles, viu? Tem 15 peixes, já. Dá pra matar tranquilo? Dá, eu consigo matar tranquilo. Aqui não tem nada, nenhum baú, nem nada. Só uma casinha. 100% de chance de dropar pelo menos 2 peixes, ó. 2 ou 3. Comida infinita, então. Ah, como é que fica do arregado no T de aranha, ó. Parou. Parou, né? Estranho, hein? Tô saindo ali. Aquela coisa azul lá em cima, a gente já foi? Você já revistou aquilo com a tudo? Nossa, agora que eu me subi aqui. Não, a gente não entrou aqui ainda. Olha só. Eu não vejo a entrada? Ah, a gente criou uma entrada. É por cima, não quebra, por favor. Por cima aonde? A última vez você viu o que deu, né? Eu acho que a entrada é esse nosso aqui, ó. Só que tá trancado, entendeu? Então. Ah, é só a gente quebrar. Não, não quebra, não quebra. Ah, aqui, ó. Dá pra entrar aqui, ó. Dá pra entrar aqui, ó. Pronto. É, aqui tem um. Não quebra. Porque naquela última vez que a gente foi quebrar, você sabe o que deu, né? Peguei pote de regeneration. Ué, é uma picareta. E aqui? Ah, tu dispensou a picareta, né? Olha, pressura, escama. Pera, vem cá, acima aí. Pra que que serve? Peraí. Alguém levou. Mas você falou que não era pra quebrar, né? Não, mas eu falei quebrar bloco. Bloco sai aqueles bichinhos lá. Você lembra? Hiro. Oi. Fiz uma pressura ali. Eu? Ah. Eu sou o macho. É, não cedei nem o AC4, nem nada. Não aconteceu nada. Ué, tem três camas aqui. Olha. Olha, gente. Não, pô. Ovo de... Ei. Ah. Ovo de olho, de alguma coisa, viu? Peguei. Comei desse olho aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Opa, tem duas alavancas ali em cima, ó. Não, o Hiro pegou um ovo desse aqui. Eu peguei os pau... É... Pra que que será que serve isso aí? Eu não sei, deve ser algum bicho. Jogar no chão pra ver? Não. Peraí ainda. Peraí. Não sei se você quer invocar ele. Se você quiser invocar, você invoca na frente. Eu tampo isso aqui. Ah, botar aqui dentro? Você falou? É, eu não sei se ele vai ser grande. Será que ele é grande? Se for grande, a gente libera ele aqui mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Vou invocar. Vou invocar. Peraí, peraí, peraí. Se fosse vocês, eu escolhi um lugar apropriado pra fugir. Pra fugir? Ah. É, no caso... Eu sei, eu sei, eu invoco ela aqui, ó. Invoca aqui fora. Porque se ele for grande, a gente entra de volta e ele não consegue pegar nós. É, boa ideia. Aí a gente entra. Se for grande, se for importante, ele vai ficar preso aqui dentro. Um, dois... Prepara as espadas, por favor. Vem, Riro. Peraí, peraí. Meu arco, peraí, 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 peraí. Gente, eu vou ser muito corajoso e vou utilizar meu arco com sabedoria. Essa é a espada de madeira. Vá, vá. Um, dois, três, e já. Vai. Boa. Essa foi legal. Não, não acontece nada. É, porque eu vou ver. Vou ver eu aqui, eu vou ver eu aqui, ó. Olha aí, gente. Ah, não quero acertar. Eu acho que tem que usar esse negócio em algum carro. Se jogar ele aqui, ele vai chocar. Será? Opa. O que é? Qual é o desobjetivo mesmo, hein? Não morrer. É, é o power is right. Explorar todas as coisas, não morrer. Será que dá pra comer isso aqui? Ah, a gente precisa ser esse. Não, não dá. Ah, não sei não. O que é isso, não? A gente não encontrou nenhuma máquina, né? Que diga. Não. Vamos levar as camas, gente. Levar as camas? Sim. Vamos? Vou pegar. Pega uma cada um. Pronto. Aí, tem uma cama agora. É, porque fica de noite a gente, já que a gente tem comida, né? Aham. Claro. O que é aquilo lá em cima, azul? Não sei. Bora, vai chegar? Parece um tipo de radar. Né? Parece assim. Parece. E a fome não tá descendo. Por quê? A minha tá. Acho que é porque eu não corro. Às vezes a fome não desce mesmo. Eu já reparei nisso. Ai, rírio. Tem que ser ninja aqui. Fazer um parcozinho básico. Tem uma entrada. Calma, me espere. Tem? Tem água lá embaixo. Quase lá. Meu, chegamos no topo do topo do topo. Dá pra ver o cenário. Bastante do cenário. Se eu fosse a gente, entra logo. Eu entro na frente. Porque tá ficando difícil. Ah, tem um lugar. Oh, se cair não tem volta, viu? Tem volta? Não tem volta, mas também não tem perigo aqui. Porque tá bem iluminado. E como é que isso vai ser aí? Tem trilhos, tem muita coisa. Gente, parece que aqui é o final do mapa. Gente, vocês tem que descer. Desce. Mas a gente não explorou tudo? Caraca, pera, pera, pera. Eu tô ficando com fome. Tem alguém que tá com a fundesse aí? Ah... Não. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se eu tenho. Peraí. Eu tenho. Bota a fundesse aí, por favor. Oh, eu boto aqui, peraí. Pra que lugar? Onde é que você tá vendo trilha aqui, Lorde? Valeu. Vou esquentar aqui os peixes. É aqui embaixo, ó. Ah, tá. Oh, aqui tem gavão. A gente pegou o carrinho em algum lugar não, né? Não. Não mesmo. Pegando carvão. O que será que é ali? Onde? Ali embaixo. Eu tenho comida crua aqui também pra cozinhar, viu? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, peraí. Tem um pão. Ah, não tenho nada. Posso chegar a comida em você? Ah, eu tenho uma coisinha. Pode. O que é? Eu tenho uma carne crua. E tem um pão. Esperar. Ah, e tem 5 carnes de zumbi, então tô de boa. É, minha fome não tá baixando não, por enquanto não. Nossa, tem muito peixe, gente. Ó, tem um lugar bom pra sobreviver, né? Tipo, longe do perigo e tal. Legal, vai ser sumir ali de novo. Não, acho que vai ter que criar um caminho, sabe? Minerar. Ah, escada. Uma escada já baixa, tem madeira. Eu tenho... Eu tinha duas escadas. Pode pegar uns peixinhos aí, ó. Eu já peguei. Ah, eu tenho umas... Deixa eu ver aqui. Vocês ainda estão fazendo? Deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Pega só mais dois e vamos descendo. Porra, 17 peixe? É. Caramba. É, foi o dançário gigante, o dançário dropa de 2 a 3 peixes. Pega, pega, pega. Vamos, vamos, vamos. Pega aí, terceiro. Eu pego dois. Pegou. Pode ser? Ops. Perdeu o life? Aí, eu tenho que pedir. Opa, aqui acho que é texto, hein? Não tem nada aqui. Tem fogo. Tem fogo ali, ó. Ahn? Por que não tem nada aqui? Ó, tem redstone. Redstone não, é... Que que é isso? Tem trilho de coisa aqui. WTF? Tem nada. Por que, meu Deus do céu? Que lugar é esse? Pai, eu vou... Descer aqui, meu Deus. Nós fomos trollados. Fomos trollados pelo lugar. Pelo mistério. Estranho, por que esse lugar existe? Nós fomos trollados pelo mistério. Quais bestas descer aqui, ué? Potente que temos um vivo. Água? Água. O que que é isso? Fica aqui, Lady. Ô, Lady. Vai, sobe aí. Ô, Lady. Isso é... Tá bom, eu fecho. Fecho, ô, povo. Isso é Lady, meu. Vai. É, não tem nada aqui. Vamos subir. Nothing. Nothing to doe. Nothing pra fazer. Tá, então eu vou fazer um caminho aqui pra subir, aqui, ó. Aqui. 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 Oi? Vai, sobe. Ah, claro, tá aí. Solta ou sobe. Vai, sobe, vai, sobe. Vai, mó, ó, cabeção. Peraí, meu Deus do céu. Ai, cai. Vai, não, não cabe, não, não cabe. Vai, vocês primeiro. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Ah, não sei. Bora. Calma. O que que eu tô pronto? Poxa, hein. Um creeper. Não, não, brincadeira. Ela olhou ainda. Maldito. Não entendi, Lorde. Você tá destruindo. É? É. Não tinha espaço, então eu tô destruindo. Tem a busca do Dioran de Olhos no fundo. Agora não é só botar a escadinha de novo e subir? Deixa eu botar. Lorde. Bota aqui, Ana, senta aqui, ó. Isso. Ah, tá. Estranho isso. Estranho isso, hein. Tá vendo o escrito lá embaixo? Vamos dormir. Aquela água no meio ali, onde já foi aquela água ali? Ah, eu já tô perdida. Não sei onde é que a gente foi mais não, viu? A gente tava... Vamos dormir aqui em cima? Vamos. Tá, deixa eu pegar a cama. Cada um que bota sua caminha aí. Tá, 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 tá. Tá vendo a cara do rir. Pode te ligar pra dormir. Você dorme de olho aberto, menino. Bizarro. Porra. Sim, de onde é que a gente veio? Pra onde é que a gente vai? A gente veio de lá, ó. Aquele lugar aqui, ó. Olha ali, ó. A gente já viu daquele lugar ali? Aquela água ali, eu não reconheço não. Não, a gente passou ali onde você tava cagando teia. Ali não parece que a gente foi ali, ó. Aí a gente não veio pra cá. A gente vai ter que vir pra cá, agora. A sequinha é um lugar desconhecido. Cadê vocês? Tô descendo. Pra esquerda aí. Ai, um creeper. Voltando a gravar aqui, galerinha. Eu fui matar o creeper ali, não sei porquê. Parou de gravar. Mas a gente só andou um pedacinho. Sim. Não, a gente veio de lá, ó. A gente veio de lá. Esse rio aqui vai estar aqui. A gente desceu ali. E tamo seguindo o rio. Eu tinha comentado de agora a pouco. Eu não sei porquê. Minha fome não tá descendo, galera. Não sei. Tá tudo direitinho, mas a fome não... Você sabe o que a gente já passou aqui? Então, não sei. Eu acho que nessas, não. Aqui eu acho que a gente não... Olha, tem um lugar lá, ó. Lá na esquerda. Tem um lugar lá na frente, ó. Deve ter umas coisas boas. Ah, a fome agora tá descendo, viu? Tá descendo? Tá. Nossa, eu também só fui correr agora. Só tá faltando correr. Eu acho que o cara... Quando o cara não corre, eu acho que a fome não diminui, não. Nossa, o que é? Não, diminui. Diminui mais lentamente, né? Nesse modo aqui, não sei, não. Não tem baú, não tem nada. Caramba, que lugar. Só tem um bichinho aqui. Que lugar pobre. Opa, tá tudo bugado. Olha lá, tudo na floresta ali. A floresta fake ali. Meu FPS caiu pra 20. Tá tudo bugado? Tá, tá tudo... Bola do Radical é bugado. Tudo doido, tudo doido. Então, mas o que a gente tem que fazer agora? Não sei. Acho que a gente conseguiu... Eu acho que a gente chegou no final. A gente chegou no final e conseguiu sobreviver. E olha só essa floresta fake aqui. Né? Conseguimos fazer o nosso objetivo principal, né? Sim. Que não é... Que não é... Que é ruim? Ah, meu Deus. Eu acho que não tem mais nada. A gente já explorou tudo, sobrevivemos. Vamos ver se a gente chega pra menor a nossa plantação? Eu tô procurando a coisa. Esse chão que engraçado. O chão daqui laranja. Né? Parece barro ali. A gente já achou uma casa que tem lava perto? Não. Acho que já. Já? Já? A gente já tá dando uma volta de novo. Vamos ver se a gente chegar lá no começo. É porque eu ainda acho que era por lá, viu? O começo é pra trás, né, Braga? Porque a gente não... Oi? O começo é lá pra trás, né? Pra conseguir acionar. É não? Mas se bem que a gente dá uma volta pelo mundo aqui, pelo canto, dá e chega lá. Ali tem uma casinha que eu acho que a gente também já foi. Nossa, então daqui a pouco é os cavalos lá na frente. Tem quase certeza. Aqui é aquele laguinho que a gente viu aquela hora? Não, os cavalos lá atrás, menino. Tem aquelas duas pirâmides do cavalo. Né? Nossa, eu vou parar de correr. Olha a fome. Eu tava reclamando que a fome não... Aumenta de bola. Ó, os cavalos aqui, Lady. Eu falei? Ah, vale lá atrás. Pô, será que se a gente subir... Então não era pra cá que era pra gente vir. Ó, comeu o peixinho. Tem certeza que a gente veio pro lugar certo? Que lugar certo, Libra? E qual lugar certo, meu Deus do céu? Agora que é um lugar redondo? Então, era pra gente voltar lá, Onde a gente tava, no começo. E o que ele é lá no começo? Só pra gente chegar lá, pra dizer que a gente explorou tudo. E sobrevivemos. É. Ah, então eu vou chegar pelo... Por esse lado aqui, dando a volta no mundo. Vou dar a volta aqui. Ih, engraçado que eu esqueci meu cavalinho lá, não foi amarrado? Eu vou pegar ele. Posso pegar ele? Pode. Aqui tem um cavalo, né? Não, mas isso aí tá sem cela. Ah, tá. Você já pegou o cavalo? Eu não. Ah, sim, já. É, Lorde. Peguei. Quem mandou pegar meu cavalo? Tu. Não mandei. Não mandou. Então, eu acho que é pra gente ir ali, ó. Pra direita ali, ó. Aqui, a gente botou na teia de aranha. É, ali é... Peraí, ali é a floresta de novo, né? Vem pra cá. Deixa eu só ver se a gente pra cá a gente foi. Ah, aí é o começo. É o começo aqui, ó. No lado esquerdo aqui, ó. Vem aqui direto e vai pra esquerda ali, ó. Só que a nossa plantação não foi no começo. A gente começou aqui? Sim, lá na frente ali tem a nave. Não, a nave é lá na frente ali, ó. Aqui, ó, a nave, ó. Caramba. Aqui é o começo do mapa, ó. Aí a nossa plantação tá pra... Ah, é. A nossa plantação tá pra direita, provavelmente, aqui, ó. Não, tá mais lá pra frente. Então, pra direita aqui, ó. Aqui, agora. Isso, agora. Aí, galera, então chegamos aqui. Voltamos ao começo, a gente deu a volta em tudo. Mas são muito sobreviventes, fala sério. Só um guerreiro. É. Sobre um ataque de creeps aquela vez. Mas são muito... Fuck. Matando um... É, então é isso aí, cadê vocês? Vem pra cá? Eu já sei que a plantação... Se eu te contar uma coisa. Ah. Durante esse tempo todo que a gente ficou fora, a plantação não cresceu. Não, é porque a gente só entra pra gravar. Não é tempo suficiente pra ela crescer. Vocês estão aonde? Dá TP aí. Bom, galera, então é isso aí. Ah, o Lorde roubou o meu cavalo. Aê. Tô atrás aqui. Você tá entrando na nave? Não, tô perto da nave. Estamos alive. Hero Survival. E é isso aí. Vamos. O mapa é bem legal, galerinha, pra brincar. Obrigada, Hero. Obrigada. Obrigada, Lorde. Valeu. Valeu, galerinha. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Hey, I heard you were a wild one. Wow, wow, wow. Uh, if I took you on me.